Nesse vídeo você vai aprender a fazer suas próprias pedras em casa, sem muito esforço e sem gastar muito. Uma decoração que pode ser feita tanto dentro quanto fora de casa. Tá interessado? Então bora pro vídeo! Vamos começar misturando a argamassa. Aqui eu uso a AC2 branca. É legal escolher a branca para não precisar comprar tinta, galera. E esse é o ponto da argamassa. A aplicação na parede é bem simples também. Com uma desempenadeira de aço, nós vamos espalhar uma camada de 3mm de espessura. Você pode aplicar a argamassa direto no tijolo e em uma parede rebocada e sem tinta também. Também pode ser aplicada em uma parede que esteja pintada com uma tinta fosca. O rendimento desse trabalho é de 4m² por saco de 20kg. Deixe secar por 15 minutos e vamos usar um papel alumínio para fazer uma textura. Amasse ele dessa forma e venha pingando por toda a sua parede. Bem simples e rápido de ser feito. Agora usamos a espátula e passamos levemente para suavizar a textura. E com essa ferramenta super moderna aqui, nós vamos criar as pedras. Aqui é só usar a sua criatividade, gente. Não tem erro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Feito o desenho, nós vamos deixar secar por uns 2 dias ou até sua massa estiver totalmente seca Vamos selar o nosso trabalho com a Smart Resina Assim quando formos pintar, a argamassa não vai absorver a resina pigmentada Uma de mão já é suficiente Deixe secar por 2 horas E agora eu pigmento a Smart Resina com os pigmentos marrom E ocre Lembrando que as cores ficam ao seu gosto, tá bom? Com o pincel nós vamos pintar pedra por pedra E para disfarçar as marcas, você pode dar umas pingadinhas assim que fica show de bola A argamassa branca adianta muito o trabalho, né? Além de economizarmos na tinta A resina que estava pigmentada Na resina que estava pigmentada Eu acrescento o corante preto e com essa cor eu vou pintar os frisos, para destacar ainda mais as pedras. Aqui eu apliquei só uma demão nas pedras, mas você pode aplicar uma segunda demão em algumas para que elas fiquem com um tom mais escuro. Mas isso tudo fica ao seu gosto, tá bom? Finalizando o trabalho, eu vou aplicar mais uma demão de smart resina pura, assim o nosso trabalho vai ficar impermeável. E por conta disso, esse trabalho pode ser feito fora de casa, onde pega suva e shaw que não tem problema. Chuva e shaw? E está pronto o trabalho. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Tchau!